E aí, família Palmeiras, tudo bem? Primeiro eu queria pedir desculpa pra você, eu ia fazer uma live depois do jogo Palmeiras e Juventude, mas não deu, né, o tiozinho sentiu, né, sentiu, sentiu, e aí achei melhor gravar esse vídeo pra contar pra vocês como foi Palmeiras 3, Juventude 0, lá no Alfredo Jacói, se liga no vídeo aí. Muito bem, vitória do Palmeiras talvez sirva pra recuperar confiança, né, o primeiro tempo foi realmente muito ruim do time, as coisas não funcionaram, alguns números bons do jogo, né, o Palmeiras teve mais posse, finalizou mais que o Juventude, 13 contra 11, trocou 523 passes, o índice de acerto 88, a gente podia aumentar um pouquinho, né, podia aumentar pra 90, 93, acho que seria interessante, o Palmeiras ganhou mais bolas, dividiu mais, tava ligado no jogo, mas o primeiro tempo realmente não foi bom, né, muito ruim, o time com dificuldade, faltando intensidade, com uma enorme dificuldade pra jogar, né, e o Palmeiras melhorou muito no segundo tempo, mesmo sem mudança de jogadores, o time melhorou, vamos falar das mudanças que o Abel fez no time, Rony e Luiz Adriano no banco, Davidson e William no ataque, usando o elenco, ele falou depois do jogo, que claramente utilizou os dados, né, que tinha da análise, né, do núcleo de performance em saúde, pra dar uma segurada no Luiz Adriano e no Rony. O Palmeiras fez os gols, né, dois gols de bola parada, e o terceiro aproveitando uma entrada do Breno Lopes, o passe do Scarpa, e foi um golaço, tá, não foi bom jogo, segundo tempo um pouco melhor, depois sofreu ali na direita, eu vou explicar isso pra vocês, Marcos Rocha jogou de terceiro zagueiro, Luan, Marcos Rocha, Luan e Renan, Felipe Mello à frente da zaga, você vê que ele sofreu menos hoje, o Felipe, porque teve menos espaço pra cobrir jogando com três zagueiros, Gabriel Menino deu uma equilibrada no time, com dois alas, e a inutilidade do Vitor Luiz, com todo o respeito, ele não consegue realmente progredir, fazer o time jogar, criar alguma coisa diferente, dar uma sequência importante pro jogo, o Vitor Luiz tem muita dificuldade pra jogar bola, até pareceu quando jogava, mas tudo bem, é isso aí, a direção do Palmeiras avalia que o elenco é bom e que vai seguir assim, tá, o Scarpa pra mim foi o destaque do jogo, mas eu queria que vocês ouvissem a coletiva do Abel, um trechinho só, eu vou colocar dois trechos da coletiva, um agora, ouça por favor, fica olhando pra mim aí, eu sei que é chato, mas fica olhando pra mim aí, quando ele explica a opção pelo Davidson, e foi exatamente isso que o Davidson entregou, tá, além do gol, né, ele deu uma vida pro setor ofensivo, vamos ouvir o Davidson aí, ó. É verdade, olha, o que posso dizer é que em função de todas as ausências, sem Danilo Barbosa, sem Patrick, sem Danilo Oliveira, sem Gomes, sem Vina, a equipa tem dado sempre uma resposta, tem sido competitiva e tem criado, e isso a mim é que me enche de confiança, é ver a equipa a criar oportunidades para fazer gol, e seja em bola parada, seja puxar contra-ataque, seja em ataque posicional, e hoje fizemos golo de bola parada, fizemos golo de ataque posicional, mas a pergunta era, desculpa, Davidson, ah, o Davidson entra, o Davidson tem uma coisa que para mim é obrigatório num jogador, é dar tudo dentro de campo, é correr, é lutar, é sofrer, e tem uma coisa que nenhum dos outros nossos centroavantes tem, tem um jogo aéreo fortíssimo que nos traz mais opções, e portanto, eu disse-vos a vocês que tinha tido uma conversa com os capitães em relação ao caráter deste jogador, que era um jogador do Palmeiras, e quando me falaram dele, é este centroavante que aos 44 ou 43 da segunda parte, num contra-ataque do adversário, vai fazer uma falta à entrada da nossa área, é isto que eu quero, eu quero que o meu guarda-rede seja o meu primeiro centroavante, e quero que o meu centroavante seja o meu primeiro zagueiro, se os jogadores, quando os jogadores percebem isso, é fácil de jogar nas minhas equipas. Muito bem, está aí para você entender a explicação do Abel para a entrada do Davidson, e isso ele entrega mesmo, se a gente entender que ele talvez agora tenha um pouco de cabeça no lugar, para não ficar rolando no chão, dar uma foca, arrumando confusão durante o jogo, se ele se comportar assim, ele pode ser importante para o time, porque a gente está falando de futebol brasileiro, e a gente está falando de um clube absolutamente carente na posição do centroavante. Então, o cara chega, já faz um gol, foi um gol bonito, né? O passe do Scarpa foi sensacional, e o gol dele foi muito bom, foi bonito, ele foi muito eficiente na hora de fazer o gol. Então, talvez seja mesmo uma opção para o treinador. Eu tenho muita preocupação no que diz respeito a se for pegar um jogo grande, aquele jogo pegado, Libertadores, e aí, pô, precisa do cara, eu tenho dúvidas, muitas dúvidas para saber se o Davidson vai ter condições de entregar alguma coisa, né? Agora, olhando para o jogo, o Palmeiras perdeu o Luan no primeiro tempo, o Felipe veio para trás, não mudou muito taticamente, o Zé Rafael não entrou, e dentro da limitação dele, como primeiro homem de meio campo, a coisa funcionou, o Veiga não está se achando, e agora eu quero falar do Scarpa. Vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, o Scarpa me incomoda, o Scarpa, o jeito dele jogar bola, me incomoda, porque eu acho ele um pouco descompromissado com o jogo. Mas eu tenho que admitir, eu não vou dormir, e nem vou fazer dobradinha com um comentário meu que eu não possa mudar de opinião, né? Eu acho que mudar de opinião é salutar quando você se convence de algo. Então, eu mudo de opinião no que diz respeito ao Scarpa, ele tem merecido muito mais que o Veiga a condição de titular. O Abel está insistindo nesse modelo, a gente não sabe ainda se é por causa dos desfalques, né? São muitos desfalques, como ele mesmo disse agora há pouco, né? Ou se ele vai, se ele pretende insistir com esse modelo tático. Um homem de marcação, cinco atrás, né? Três zagueiros, dois alas, o menino jogou de ala e não jogou nada. Muito mal, o Gabriel Menino está muito mal, tá? Muito mal. E o Abel mandou um recado aí na coletiva, falou, a minha maior preocupação é saber como esses meninos estão, se eles vão voltar, se eles estão com humildade, porque não ganhamos nada e quando a gente ganha lá atrás, basta perder duas para a gente não prestar mais nada. Enfim, não sei se foi para os meninos aí do Palmeiras, mas o Abel fala sobre isso na entrevista coletiva, né? Voltando para o Scarpa, ele deu duas assistências, quatro passes importantes, né? Teve 85% de acerto nos passes, fez dois desarmes. Eu até estava conversando durante a live que eu fiz nesta quarta-feira à tarde, com os apoiadores do canal, que, pô, o Scarpa não marca e tal. Mas, ó, realmente ele fez uma partida muito boa, muito interessante. Fica aqui o registro, ok? O Palmeiras, depois que fez 2x0, teve muita dificuldade lá pela direita, o Abel trocou, colocou o Mike de ala, tirou o Gabriel Menino, encostou ainda mais o Marcos Rocha ali, pelo meio. Teve um gol do Juventude, que teve uma imagem, depois que mostrou que o Felipe Melo foi empurrado, antes da bola chegar, inclusive, talvez tenha sido isso que o árbitro marcou. E o terceiro gol foi realmente muito bonito, o passe do Scarpa para o Breno Lopes fazer o gol. Então, que esta vitória sirva para dar calma e tranquilidade para você, torcedor, para você, torcedora, e para o Abel poder trabalhar o time. E vamos ver se recupera aí os jogadores para o jogo de domingo, 11 da manhã, contra o América de Minas Gerais. Beleza? Bom, quinta-feira eu vou fazer a live à noite, para a gente trocar uma ideia, para aprofundar melhor essas discussões sobre o Palmeiras. falar um pouquinho dessa ideia dos dirigentes de criar uma liga. Está estranho, está muito estranho. Vamos esperar para ver um pouquinho. Amanhã, na quinta-feira, né? Amanhã, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. A gente vai falar sobre isso. Fechou? Aquele abraço do massa. Muito obrigado e até mais. Tchau. 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 Tchau.